Acionando agora o Divino Rufino ao vivo aqui no Balanço Geral, atenção, Goiás pode ter tempestade e chegar a um período de frio nos próximos dias. A gente sente até um alívio quando a gente ouve falar em frio, mas aí vem a questão da tempestade que deixa a gente preocupado, né Divino? Boa tarde pra você. Sou mesmo, Aloares. Boa tarde pra você e pra todos que estão ligados no Balanço Geral. Ô Aloares, você notou que essa noite foi uma noite menos calorenta, fez menos calor? Ou será que é impressão minha? Qual foi a impressão que você teve essa noite, Aloares? Aí eu tive que ligar o ar Divino, eu acho que foi a impressão, porque eu senti calor do mesmo jeito, mas não tava tão quente igual os outros dias, mas tava quente, amigo. Tava quente, mas tava menos. Aí hoje amanheceu assim, na minha opinião também, mais fresquinho, eu falei, vou com essa camisa aqui que é um pouco mais grossa, que eu acho que o frio chegou. Lolo, não deu 10 horas, eu já tava extremamente arrependido. Suando em bicas. A sorte é que eu tô na sala do André Amorim, que é gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, e aqui o ar-condicionado é potente, viu? Então a gente tá bem refrigerado aqui. Agora, Aloares, a má notícia, eu cheguei e perguntei pro André, André, cadê esse ciclone extra-tropical? Ele tá vindo de jegue? Quando que ele vai chegar? Ele falou, Divino, calma, porque ele tá vindo mesmo, mas não vai influenciar tanto aqui em Goiás, não. Eu falei, então não vai ter tempestade? Ele falou, não. Não vai ter frio? Ele falou, não. André, aí a Goianada fica triste. Boa tarde. Boa tarde, Divino, boa tarde, Aloares. Mas calma aí, vamos dar as devidas explicações aí, pra o pessoal não ficar tão nervoso. Realmente, o calor, o calorão que nós tivemos nos últimos dias, na verdade, desde a segunda quinzena de setembro. É a mesma massa que estava atuando. Ela recuava um pouco quando as frentes frias chegavam. Então nós tivemos aquelas chuvinhas de agosto, em setembro, e agora retomando o mês de outubro. Mas esse calor divino, Aloares, ele é proveniente ainda da presença do fenômeno El Ninho, que tá lá no Oceano Pacífico, mas influencia o globo terrestre todo. E pra nós aqui sobra calor e também essa situação dessas fortes chuvas aqui no estado de Goiás. Então, ontem, por exemplo, nós tivemos alguns pontos de Goiás que chegou a ter chuva de 50 milímetros. Mas chuvas bem localizadas, aquelas chuvas em formato de tempestade. Mas voltando ao assunto do ciclone, o ciclone, na verdade, ele está lá no oceano, né? Então, assim, vamos mostrar aqui o pessoal? Vamos lá. Vamos chegar perto aqui. Vamos chegar perto aqui. Então, o ciclone, ele está neste âmbito aqui do oceano. Então, o máximo que ele influencia é jogar ar e umidade aqui nessa parte mais costeira. Mas, para nós aqui, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma potencializada na frente fria. Aí sim, nós temos uma frente fria que tá jogando umidade sobre o estado de Goiás. Aí sim, nós teremos essas pancadas de chuvas, como está ocorrendo. Mas o calorão, a gente vai ficar devendo dessa vez também. É uma frente fria que não vai trazer frio, então. Vai só diminuir um pouquinho as temperaturas. Mas vai continuar quente, André, é isso? É isso. Nós ainda teremos essas temperaturas acompanhando. Não na intensidade, viu, Divino? Você colocou muito bem. Não na intensidade que nós estávamos aí, 38, 40 graus lá na nossa querida Porongatu. Crixás lá também. Muito, muito quente. E realmente, esse calor demasiado, ele estava atrapalhando o quê? O produtor rural atrapalha para quem está na cidade. Por quê? Porque causa um grande desconforto térmico. Até os animais sentem essa situação. Então, assim, os extremos são muito ruins. Então, quando está muito frio, é muito frio. Quando muito calor. Então, é bom que agora a manutenção dessas chuvas, chuva regula calor. Então, a gente vai ficar com a temperatura mais agradável. Mesmo assim, está aquela sensação de abafado? Então, vamos esperar a tarde potenciar o risco para a tempestade. Aí sim que mora o perigo de toda essa situação. Nós temos aí umidade, temos calor. E essa combinação favorece as tempestades. Nós tivemos ontem, próximo a Santa Terezinha, Terezinha de Goiás, também outros municípios, Bom Jesus de Goiás. Chuva chegando a 60 milímetros em uma hora. Então, o pessoal tem que ficar atento, divino, nesse momento. O André, os negócios estão meio desregulados esse ano, mas dá para prever quando que chega mesmo, de fato, o período de chuva, quando as chuvas vão ser mais frequentes aqui no Estado? Então, nós ainda estamos num período seco, apesar de essas primeiras chuvas retomando aí, né? No começo de outubro nós tivemos, agora sim outras chuvas. Então, vamos aguardar já para a primeira quinzena ali de novembro, adentando novembro. Por quê? Nós temos que ter frequência. Essa chuva tem que realmente se estabelecer. E olhando os prognósticos, apesar de irregular, as chuvas vão adentrando no mês de novembro aí. Então, nessa semana, na próxima semana também nós temos mais chuvas também acontecendo aqui no Estado de Goiás e gradativamente a gente vai consolidando o período chuvoso. Aí, lembrando, a parte que nós queremos deixar em atenção, né? É por conta dessas tempestades que podem ocorrer. Cai árvore em cima de carro, de casas, então as pessoas têm que ficar atentas a essa situação. Para finalizar rapidinho, ô Luares, quero só tirar uma dúvida aqui com o André, que a gente está acostumado a ouvir dos pais, dos avós, que quando tem tempestade não pode pegar tesoura, não pode mexer com o celular, não pode olhar no espelho. É verdade isso, André Amorim? Ou é a história lá antiga? Para preservar a vida dos filhos, os pais acabam colocando essas histórias, né? Acho que faz parte do cultural, não só aqui de Goiás, mas do Brasil todo. Mas não, não funciona dessa maneira. O que as pessoas não devem fazer que realmente causa muito acidente é tentar falar o celular com ele ligado na tomada. Aí sim, você tem uma sobretensão ali na rede e pode causar algum problema. Mas, como todo goiano é bem precavido, né? Vamos colocar assim, prudente. Então, na iminência da tempestade, aqueles raios, não evitar sair ao ambiente externo. Então, por exemplo, nós tivemos acidente com pessoas, com vaqueiro, né? Ele vai tentar ali fazer apartar aquele gado, fazer a retirada do gado no passo, vem aquela tempestade. Ele, como é objeto em altura mais próxima ao céu, ele é um ponto onde o raio pode te descarregar ali a sua energia. Então, assim, todo cuidado é pouco. Mas essas situações de espelho, o espelho não tem nada de metal. Então, assim, é mais algo que os pais faziam, né? Criavam-se essa cultura para proteger os filhos aí. Mas, tirando essa parte, sim, os raios são perigosos e essas tempestades também são perigosas. E, pai, divino véio. Mentindo para mim, né? Tá certo aqui. O André Amorim acabou de desmentir. Conversamos, então, com o André Amorim, gerente do CIMEGO. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Não foi só o seu pai, não, viu, divino? Lá em casa, quando começava a trovejar, muitos relâmpagos, tinha que cobrir todos os espelhos da casa, ou então virar, né? Se fosse espelho pequeno, tinha que virar. Se fosse grande, tinha que cobrir tudo, né? E não podia ficar descalço. Ou seja, a meninada tinha todo um ritual quando começava a chover lá em casa, né? Mas fazer o quê? Que bom que a gente tem essas histórias para contar. Lendas ou não, a gente tem história para contar. Obrigado, divino. Obrigado, André. Obrigado aí pela informação.